Música Recomeço De Lucas e Santana Tudo que a gente já viveu Jamais poderá se apagar Uma história linda de amor Não entendo nem porque acabou É aí que paro pra pensar Lógico que bate uma saudade Ninguém teve culpa disso aí Apenas lamentar o nosso fim Mas se você quiser conversar E tudo se resolve logo Marca no lugar onde golou o primeiro beijo São lembranças que não esquecemos E que quero reviver com você Onde será o nosso recomeço? Tá na cara que você me quer E que eu te desejo demais Não vamos evitar o que a gente é capaz Tá na cara que você me quer Só que está com desejo inibido A boca pede e o corpo também está pedindo A boca pede e o corpo também está pedindo A boca pede e o corpo também está pedindo A boca pede e o corpo também está pedindo A boca pede e o corpo também está pedindo A boca pede e o corpo também está pedindo A boca pede e o corpo também está pedindo A boca pede e o corpo também está pedindo A boca pede e o corpo também está pedindo A boca pede e o corpo também está pedindo A boca pede e o corpo também está pedindo A boca pede e o corpo também está pedindo A boca pede e o corpo também está pedindo